O Maroc azul aqui. Tá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, mano. Aqui não tem gente aí não, vem pra cá, não tem ninguém aqui não. Pode vir, pode vir. Ô, cadê o M&M, tá vindo, M&M? Vamos lá pra ver, mano. Já chegou, já. Joga o Maroc pra cima aqui. O último que eu tenho tá comigo agora, mano. De crema aí. Cadê o M&M? Tá aqui, tá com o Maroc azul. Sobe o Maroc, sobe o Maroc. É, tá nos carros aí, mano. Vambora, lança aí. Bora, bora, bora. Cadê os carros? Cadê os carros? Cadê os carros? Aí, ó. Desce aí, M&M. Desce aí, M&M. Desce aí, M&M. Cadê? Aqui tem o kit, repara. Quem tá com o kit? Quem tá com o kit? Mano, tem carro disponível aqui, mano. Traga aqui na P1 aqui, mano. Ó, tá falta no carro. Tá falta no carro. Tá falta no carro. Tá falta no carro. Mano, eu tô descendo com o kit, repara. Mano, eu tô descendo com o kit, repara. Limpa esse rádio. Limpa o rádio aí, ó. Deixa eu... Tem carro sobrando aqui, mano. Vem cá, entra nos carros aí, ó. Ah, calma aí, espera aí. Estamos descendo. O que, cara? Qual foi? Vem pra cá, mano. Tá em cima pra quê, mano? Desce. Eu tô no Civic, cara. Tu não tava na Amarok, azul, mano? Tava. Poxa, deixa a Amarok trocar. Ah, trocou já. Suave, então vem, vem logo. Deixa eu arrumar o carro, velho. Deixa eu arrumar o carro. Mano, ó. Não dá pra falar não, velho. Vai tomar no cu, mano. Quem é aquele carro ali? Jogou pra cima de mim, mano. Ô, mano. Tô tentando falar faz tempo, velho. Não dá pra falar que vocês falam demais, mano. Ó, seguinte. Os caras estão em seis carros na rua, certo? Parando, para aquele bololô de parar e desce e quebra. Cês vão se fuder, velho. É, isso mesmo, mano. Ó, os caras só viam. Os caras só viam a Amarok. Cê tava marcando já. Mano, deixa eu falar, rapaziada. Cadê vocês, mano? Vem aqui dentro da favela aqui, mano. Deixa eu arrumar pra mim. Mano, presta atenção. Manda, manda, manda. Deixa eu arrumar pra tu. Olha que parça um doido aí. Hum... Mano... Pode ser um de cada pra mim. Um grilhado... É. Cê vai pedir... Mas peraí, viado. Tá pedindo? Cadê a Amarok? Comprei, comprei tu. Tô atrás, cara. Tô atrás. Tô atrás. Tô atrás. Deixa eu arrumar a Amarok. Arrumar a Amarok, mano. Bora, bora. Tem uma vaga aqui. O Mau, vem cá, Mau. No lancer, no lancer. No lancer. Quem tá fora aí vindo lancer. Tá, manda lá, manda lá, manda lá. Rapaziada, sem dinheiro. Tem que comprar o que se repara ali, pô. Deixa eu arrumar meu bagulho aqui. Mano, vocês tão muito doido aqui. Peraí, parça. Tire, agora não dá pra me conversar, mano. Eu até quero... Ah, mas não dá, velho. Tô no bololô aqui, Tire. Qualquer coisa, bota um do carro só no rádio. Qualquer coisa, bota um só do carro no rádio, tá ligado? Aí fica botando a carro. Tá porreta, rapaziada. Ah, mas eu não consigo usar isso, mano. Deixa eu usar. Esquisito, mano. Manda pra mim, manda pra mim, manda pra mim. Consegue não, Zeck? Foi. Eu consegui. Bora, rapaziada. Bora, bora, bora. Oi. Eu tenho que comprar PT. Tô com dinheiro. Masha, Masha. Caralho, asozona. Cagado, né? Esses caras. Bora. Cadê tu tá? Masha, Masha, segue. Bora. Mano, cadê o mal, mano? Tô aqui atrás de vocês. Tamo aqui na garagem. Tamo aqui na garagem. Qual garagem? Tá, visão. É, então, segue a moto. Segue a moto. Vambora, segue a moto aí. Mota vermelha. Segue a moto aí, Amarafi, também. Como é que é o carro dos caras aí, meu? Mano, era três carros... Preto. Duas Amarafi com nada. Sobe. Visão, sobe. Cadê? Bora, LZK. Na nota, vamo buscar aqui já. Visão, vocês querem fazer o quê? Vocês querem ver o carro, descer, matar, continuar... Deixei que matar. Vocês querem fazer o quê? Desce, mata, mano. Desce, mata, entra nos carros e rala. Desce e quebra. Sabe que não vai ter como descer, quebrar e ralar. Porque o carro tá em... Aí, ó. Mas você tirou o pé. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Se liga, já sei. Vamo fazer a época do H. Ah, não. Aí, aí. Vamos direção ao... A construção. Direção à construção, mano. Tá ligado? Amarafi aqui na frente aí. Ó lá, 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 lá. É deles, é deles. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Já marcha. Já marcha atrás. Vai cagar na cruz, fi. Vai cagar na cruz. Boa, boa. Matei dois! Matei dois! Matei dois. Matei três. Rágio, rágio, rágio. Matamos geral, matamos geral. Matei, matei. Matei, matei. Rala, caralho. Matamos. Rala, rala, MET. Espera, ele estropou, ele estropou. Rala a favela, só rala a favela. Me espera, me espera, me espera. Matamos quatro. Só rala a favela, me escuta. Matamos quatro. Só rala a favela. Vem direção ao Mansão agora, Mansão, Mansão, Matei os dois, toma, Cocão, Matei um, Matei um, Matei um Tem um camarote dos alemão aqui, tem um camarote dos alemão Mansão, mansão, mansão Que mansão é essa aí mano? É o condomínio aqui do lado da favela É o condomínio, condomínio, condomínio Ficou pegado Eu matei um, mano Eu matei ninguém, matei ninguém Matou, matou, morreu, morreu A camarote dourada é nóis É filho, não me mata não Não fala mais no rádio não Vem cá, vem cá Mano, ó, se liga Matei um eu Mano, se liga, parabéns É isso, eu quero isso, mano Ó, ninguém se precipitou, tá ligado? Mano, desceu, quebrou, matou Não vai pra cima dos caras não, mano Quebrou, meteu o pé, tá ligado? Desce da onde você vai descer da sua moto, da sua moto e mete o pé, mano Fizemos certinho, tá ligado? Pera, pera, pera Tem um Amaroque que desceu lá no corpo dos caras Eles desceram na negativa Pega a visão agora, o que que nós vamos fazer? Ela vem por baixo e vão pegar eles por cima Olha a moto ali, ó Essa moto aí, é os caras É Alemanha, é Alemanha Marcha, 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 entra na Amaroque Entra na Amaroque Olha os tiratô, olha os tiratô, mano Polícia vai brotando Bora, bora, bora Entra na Amaroque, entra na Amaroque cromada Jogou muito mal, batendo no carro deles Eu só joguei na frente, parça Eu não dei ratão, só joguei na frente Real, real Eu tô ligado aqui Esquerda aqui, segue a XJ Foi muito bom XJ, XJ Bora, bora Vem, vem, segue, segue Mano, tem uma Amaroque Prata que tá com nós Que os caras roubou dos caras É, nós roubou esse carro dos caras Bora Esse carro aí não tá clonado Ele não tá clonado esse carro aí Cês tão sentindo o que? Sentindo o que? Cês tão? Praça Praça, praça Volta, volta Volta aí da na esquerda Tem bandagem aí, mano Não tem bandagem aqui Não tem bandagem aqui O helicóptero dos postos tá no ar aí Calma, vamos no sentido Pra Globo mudar um pouco também Vamo ficar passando no centro 1, mano Vem se daqui, Vanilla, literal Calma aí, segura aí É, então, vamos se encontrar aqui no Vanilla Tá, eu e o Mau aqui atrás, mano, segura aí Quem tá na moto aí Quem tá na moto, desce da moto, vá pros carros Vem vindo pra cá Mano, eu não se vi que só tem eu e um, mano Os caras que estavam aqui sumiu tudo Tá, sua, vem vindo pra cá Quem que tá com o cara com o bolso da Tramontina aí Ô, vamo se trombar, porque eu tô perdido, Vanilla Vanilla, Vanilla Só vai ficar parada, rapaz Mano, deixa o Mau P1 não, mano Ele não tem necessidade não Deixa aí, Mau, deixa aí, Mau Cê conhece a necessidade? Conheço, conheço Aham, mas tem uma colchão vermelha Com fitando aqui, mano Tá, não É, 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 é Cadê todo mundo aqui já? Certo, bora, só bora Só bora É a Ferrari É a Ferrari Essa Ferrari tá ali, ok A Ferrari Eu vou deixar aqui pra você rasgar Não, calma, calma, calma Nós tá em muito, não vai fazer nada Não para, Mau Não fica parado, Mau É, esse cara pode estar croco de lã em cima dos prédios Volta, Volta Bololô total, hein Bora, vamo bora, vamo bora Tô aqui no Vanilla, mano Vem em sentido Vênis Vênis ou gás É pista, cara É pistão, né Vai matar todo mundo nessa porra Ô, Zé Tô subindo aí Não, 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 Zé Espera um pouquinho que a gente tá no Bololô, parça Vizão Eu te ligo na hora que você puder vim Fechou Valeu, irmão É uma retinha ali Vizão, ô Gago Dropa aí E deixa essa moto velha aí, mano A gente tá no Civic aí, mano Deixa essa moto velha aí Ó, tem a Maroc, tem a Maroc Dá pra entrar na Maroc Vai, deixa essa moto velha aí Bora, bora O Civic é melhor, mano Se conseguir largar essa Maroc velha aí Entrar Ó, tira o Ciclo geral aí 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 Só tem um... Vou tirar meu Ciclo aí Faz isso não Faz isso não Vai dar ruim Vai mesmo? Vai, vai dar ruim Vai dar Vou tirar do Ciclo com mal no pionete Ai, tô tomando rabo